Dá a volta aqui? Mike de Freitas É o Mike de Freitas É o Mike de Freitas É o centro do coração da Chinupinha De Brasília, é o Camp Nou 25, 10 mil, 20 mil A gente volta aqui Ei, tu ir no dedo Tu ganha todo o mundo aqui Valeu Aô, pessoal É o canal do Recurso Direto para o Perno Águatinga, Sul Deu o Marcos, né? Não, não, falou Falou comigo Obrigado, hein, Marcos Falou comigo Eu falo